Tem 22 processos 48.500, 14.86, 2.854 e 8.72, 2.829. Alteração das características técnicas das UTS MC2 Messias e P102, otorgadas por meio das portarias MME 458 de 2009 e 15 de 2010. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhoras e senhores, aqui eu vou fazer a leitura, uma explicação do relatório. O que se pleiteia é a alteração da localização da UTS MC2 Messias para o chamado novo cluster Aratu. O mesmo ocorre com a UTS MC2 P102. Também se pleiteia a alteração do ponto de conexão e da localização da usina para o novo cluster Aratu. Tem um pedido subsidiário de substituição das garantias. Para que possa haver o pagamento parcelado. E também um pedido de concessão de efeito expensivo e a eventual execução das garantias. Esses pleitos subsidiários acabam perdendo o objeto aqui. Em relação ao pleito de parcelamento de garantia, isso pode ser feito no momento em que houver o processo próprio. Lembrando que já existe um precedente em que nós indeferimos pleitos dessa natureza. Quanto à concessão de efeito expensivo, já existe uma liminar que nos impede de proceder à execução de garantias e à cassação de outorgas até que nós julguemos os 12 pleitos formulados pelo Grupo Pertim. Entre esses 12 pleitos estão tanto esse quanto o anterior e o próximo. Ao final eu faço a observação de qual foi o encaminhamento proposto pela ECG. É o relatório. Aí já tem manifestação em geral. Bom, senhores diretores, aqui no parágrafo 6 que inicia a fundamentação, só observo que o pedido de alteração das características técnicas não observou a resolução normativa 390 de 2011, mas ainda assim, embora isso seja suficiente para o seu indeferimento, eu trato de analisar a questão. Partido do parágrafo 7. Em razão da circunstância de todo o CCR de Energia Nova estar obrigatoriamente atrelado a empreendimento de geração, ou seja, a ativo físico de geração, a proposta de utilização das estruturas físicas já construídas para uma das usinas do Leilão-3 de 2008, que compõem o chamado Cluster Aratu 1, pela UTMC2 Messias, implica vincular a esse ativo físico nova relação comercial, que apresenta as seguintes características. Início do período de suprimento, que ocorreu em 1º de janeiro de 2011, seria transladado para 1º de janeiro de 2013, e a receita fixa de aproximadamente R$ 70 milhões por ano passaria a ser da ordem de R$ 90 milhões por ano, o que representa aumento de cerca de 30%. Portanto, o pleito formulado pela UTMC2 Messias, S.A., embora revestido do caráter de alteração dos parâmetros da UTMC2 estabelecidos na portaria M.M.A. 458-2009, possui claro fundamento de atrelar a um esboço de usina contratos regulados de preço mais elevado e de prazo de suprimento mais dilatado. Com efeito, Embora o pleito, sob aspecto formal, seja de alteração da localização de usina, o que se verificaria na prática seria a alteração do contrato atrelado a determinado ativo físico. Corrobora esse entendimento a própria mudança do teor da Carta 024-2012 para a Carta 082-2012. O pleito de alteração da localização da UTMC2 Messias, apresentado na Carta 024-2012, tem o propósito de oferir ganhos com a amplitação dessa usina ao lado das usinas do leilão A-3 de 2008 e, portanto, não altera a vinculação dos CCARs aos ativos físicos de geração. Já o pleito da Carta 082-2012, denota a intenção de alterar o nome da usina para conferir aos ativos físicos existentes o status de empreendimento de geração oriundo do leilão A-3 de 2008 e, por conseguinte, ter associado a esses ativos mais vantajosos para o agente vendedor. Dessa forma, em virtude de a proposta de utilização de ativos físicos referentes a uma das usinas do leilão A-3 de 2008, que compõem o chamado Cluster Aratu 1 pela UTMC2 Messias, significar aumento do custo dos CCARs atrelados a esses ativos, com claro prejuízo à montecidade tarifária, não resta a opção que não o seu indeferimento. Em relação ao UTMC2 P1002, não se verificaria a alteração de contrato, não se alteraria a vinculação dos CCARs ao ativo físico de geração, pois a usina seria adicionada ao Cluster Aratu 1 sem aproveitamento de estrutura já existente de usina. No entanto, dado que o Grupo Bertin deixou de implantar seis usinas do leilão A-3, cujos correspondentes CCARs têm valor inferior aos do A-5 de 2008, o pleito global de alteração de localização de usinas, nos moldes em que formulado, com a manutenção do valor de CCAR de todas as usinas do leilão A-5 de 2008, não permite saber se serão implantadas ao menos seis usinas com preço compatível com o do leilão A-3 de 2008. Para que seja possível avançar na análise de alteração de localização de usinas, é necessário assegurar que sejam implantadas ao menos seis usinas com preços correspondentes ao do leilão A-3 de 2008. Do contrário, o empreendedor teria a prerrogativa de escolher tanto as usinas a implantar, quanto o correspondente preço, privando o sistema de geração das usinas de menor custo e onerando, por consequente, o consumo nacional. Cumpre observar que, ao deixar de proceder à recomposição de laço das usinas do leilão A-3 de 2008, o Grupo Bertin, de certo, avaliou que os custos de recomposição mensal de laço superavam os custos decorrentes da execução das garantias. Com efeito, fez-se a escolha racional sobre o prisma individual. No entanto, essa escolha individual não pode onerar os custos de aquisição de energia elétrica de todas as distribuidoras e seus respectivos consumidores. Portanto, enquanto não houver clareza e compromisso quanto à implantação de ao menos 6 usinas ao preço do leilão A-3 de 2008, pleitos de alteração de localização devem ser indeferidos. E aqui segue aquela linha, senhoras e atores, que as 6 usinas, eles podem até fazer a alteração de localização, mas 6 usinas devem observar o preço do leilão A-3. As adicionais, elas podem manter os respectivos preços. Mas como a gente não tem essa clareza, o adequado é que a gente não defira nenhum pedido de alteração de localização, enquanto isso não estiver definido, enquanto o Grupo Bertin não se comprometer com essa possível proposta de encaminhamento. Do exposto, considerando que o conselho dos processos em tela, voto por indeferidos pleitos de alterações das características técnicas das usinas UTM-C2 Messias e UTM-C2 P-102, formulados pelo UTM-C2 Messias S.A. e UTM-C2 P-100 S.A. e declarar a perda de objeto dos pleitos subsidiários descritos no item 4 deste voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu indeferir os pleitos de alterações das características técnicas das usinas UTM-C2 Messias e MC2 P-100, formulados pela UTM-MC2 Messias S.A. e UTM-C2 P-100 2 S.A. e declarar a perda de objeto dos pleitos subsidiários descritos no item 4 do voto. e até a perda de objeto dos pleitos. E aí,